Chegou o Frutab Family, do tamanho da sua família. Frutab... Alô, Carla? Carla, me ouve? Carla, me ouve! Aconteceu um imprevisto aqui, vou ter que viajar urgente. Eu te mandei todas as informações por e-mail. Compra a passagem, pode ser qualquer companhia aérea, mas é urgente. Compra, imprime, me traz aqui. Corre! Oi, Carla. Não teve nenhuma passagem? Como assim? Tenta outra companhia. Não tem mais voo? Ônibus? Ônibus nunca! Tenta mais aí, tenta mais, quero passar em avião. Ônibus não. Doutor, infelizmente tentei de tudo, não tem mais nenhum voo pra hoje. Carla, como assim? Eu preciso dessa passagem urgente? Eu sei, doutor. Comprei uma passagem de ônibus pra você. Sai em 30 minutos, tem que correr. Carla, eu odeio ônibus, Carla. Chegaram aquele monte de gente amontoada, aquele fedor de braço. Um monte de gente carregando bode, galinha, dentro de uma farofada pura. Para no posto, volta cheio de tubaína, salgadinha, aquele fedor nojento de virilha, coia horrorosa. O pessoal vai de avaio, tudo suado, aquele pé sujo, põe, não tem encosto. Não vou de ônibus, Carla, não vou. Doutor, infelizmente, não tem outro jeito. Só se quiser que eu compre a passagem pra amanhã. Saco, tá aqui. Desculpa, doutor. Você tá demitida. Cara, dá pra dar uma acelerada aí, por favor? Eu vou perder o avião. Avião não, eu vou perder o ônibus. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso na vida. Perder o ônibus. É que pobreza. Corre, moço, vou perder o ônibus. Eu tô imaginando já aquela subaqueira, fedor de bafo do povo, cheio de linguiça, tubaína. Pronto, chegamos. Obrigado, cara. Abre aí pra mim. Olha, obrigado. Obrigada, meu. Boa noite, senhor. Boa noite? Péssima noite, né? Deve estar um fedor que só esse ônibus, de uma catinga pura. Documento, cabrinho. Aqui o meu documento, senhor. Certinho. Cabine e cama número 8, aqui embaixo. Cabine e cama? Cabine e cama, aqui embaixo. Ah. Ah. Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá com sinal do seu celular 3G? Tem Wi-Fi, molho isso. Tem Wi-Fi? Tem. Obrigado. De nada. O senhor aceita? A moça aceita? O senhor aceita? Aceita. Você pode pegar? Pode. Obrigado. 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 É. O que tá acontecendo? Agora vai começar o fedor. Agora voltou as coisas numa ônibus é assim. Tá bom demais para ser verdade. Quem é o doutor Felipe? Tem uma mulher aqui. Doutor Felipe? Doutor Felipe? Aqui, ó. Consegui uma passagem de avião pra senhor. Avião? Isso, você não queria? Eu? É, você falou que odiava ônibus. Eu odeio ônibus? O seu motorista, eu nem conheço essa mulher, cara. Põe ela pra fora, vamos seguir viagem, pelo amor de Deus. Odeio ônibus, né? Melhor viagem da minha vida. Bora, vambora. Não, não, doutor Felipe, não faz isso, doutor Felipe. Se o senhor não sabe o que eu fiz pra conseguir essa passagem, doutor Felipe, nada, vai descobrir. Alô, Carla? Oi, Carla, doutor Felipe, tudo bem? Eu tô ligando pra ver como você tá, porque... Tô pra fazer uma viagem agora e só tô achando passagem de avião. Eu queria de ônibus, igual aquele ônibus que você me achou. Se você tiver desempregado, volta trabalhar pra mim, hein? Você é a melhor mulher pra comprar as passagens de ônibus, você acha as melhores coisas. Aquele ônibus lá, o banco deita tudo, 90, 360 graus, nem sei como é que foi, deita tudo. O que mais que o ônibus faz? Tem comida, tem bebida, tem Wi-Fi, TV. Não quer mais viajar de avião, não. A Azul lá toda hora caga com a minha bagagem, caga tudo, extravia. O pessoal do ônibus cuidou da minha bagagem, fez carinho, fez tudo nela. Voltou até mais limpo, com mais coisa dentro, porém, olha que massa. Se tiver desempregada, volta pra mim, por favor. Isso é o que eu vou fazer sem vocês, sem o ônibus. É, viagem de ônibus nem sempre é legal, né, gente? Depende do ônibus. Mas esse daqui da Aviação Garcia, o melhor que você tinha visto era leito, gente. Mas cabine e cama, meu, deita totalmente, olha que eu tenho quase 4 metros de altura, né? Então, nosso agradecimento, pessoal, da Aviação Garcia. Você que vai fazer viagem, sua cidade é atendida pela Aviação Garcia? Vai lá e compra já a cabine e cama que tem, viu? E se você quiser fazer frete, viagem, coisa assim, www.viaçãogarcia.com.br Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Seu like ajuda muito o nosso canal, muito mesmo. Esse vídeo todinho também tá no facebook.com.br desconfinados. Dá pra você ir lá e marcar seus amigos nos comentários, compartilhar o vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já. youtube.com.br desconfinados. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Segunda-feira que vem tem mais, a gente se vê lá. Agora eu vou deitar aqui no... Cabine e cama, ó.